Histórias para divertir, ensinar, refletir. Livros de diversos autores de diferentes estilos. É o passatempo que nunca sai de moda, mesmo que pouco incentivado atualmente, quando as telas de celulares e computadores tomam conta do dia de crianças e adolescentes. Para estimular a leitura e aumentar o acesso às obras, o Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná lançou uma campanha de arrecadação de livros. O ponto de coleta fica no hall de entrada do prédio administrativo. Os livros doados vão servir de distração e fonte de conhecimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A campanha vai até o dia 31 de outubro. Participe! Doe uma história, inspire um futuro!